E aí pessoal, aqui é o Maicon, aventura de número 15 agora, vou fazer aqui a nossa caminha logo, aqui, já está pronta, fechar aqui e colocá-la aqui, e vamos descansar, boa noite pessoal, bom dia pessoal, tudo bom, vamos agora, vamos buscar agora o nosso ocelote, entendeu, ocelote para quem não sabe, eu acho que a pronúncia está certa, o ocelote não está, bateu a dúvida agora, o que a gente vai ter que fazer, e buscar aquele bichinho, e aí a floresta é para lá, é para aquela direção, vamos lá, salvar o jogo rápido, pronto, vamos buscar o nosso mascote ocelote, é para aquela direção, aquela direção, subir no muro, aqui ó, que eu fiz, eu fiz essa parada para subir no muro mesmo, então vamos lá, buscar aquele ocelote, para aquela direção, um pouco longe né pessoal, mas vamos lá, vamos lá, temos comida, peixe, agora temos carne pudra, vamos lá, vamos lá, vamos lá, buscar nosso mascote, vamos lá, agora o nosso castelo está ficando legal, tem mascote, entendeu, aqui ó, olha lá, a floresta aquela lá, não é isso, confirmando, é isso mesmo, é isso mesmo, vamos lá, pegar o nosso gatinho de estimação, que é isso aqui, ah, o cachorro me assustou, é isso aí, ó, mas é essa floresta, o problema é esse, se chegar ali, não for, não, essa aqui é gelo, não é gelo, não, essa aqui é gelo, não é no gelo, é, peor que bateu essa dúvida agora, não, gira só a primeira parte, só, vamos lá, ficar de olhos bem aberto, pegamos nove peixe, não é possível, que ele não vá, que ele vim, comendo nove peixinhos, eu vou dar sempre, ué, o que aconteceu? eu vou dar sempre peixe para ele, pescar o peixinho para ele, né, pô, o cachorro, entrou na água, é outro cachorro ali, você quer ir para o namorado? ah, é um monte, pronto, eu tenho quase certeza que é aquela parte, ó, eu estou com fome, está vendo? é uma carinha, estou achando, nós trouxemos pouca carne, pessoal, isso que eu estou começando a achar, não tem importância não, acho que dá para, para comer alguma coisa aqui, carne até crua também, entendeu? é, a floresta está ali, o celote tem que estar por aqui, ah, estou pulando, ah, gelo, eu estou achando estranho, aquele aqui nele, não, a planta, que planta é essa? poxa, já começou esses bichos, meando, cara, isso é muito chato, cara, de olho aberto aqui, que, ele é pequeno, pequenininha, a floresta é muito densa, cara, a floresta é muito, que é isso? muito densa, a floresta, até agonia, ficar nessa floresta aqui, cadê? não estou achando ele não, ah, eu lembro dessa parte aqui, logo no início da nossa aventura, a gente achou esse pedaço aqui, vocês lembram? quem está acompanhando a série, sabe o que eu estou falando, preciso explicar, entendeu? quem assistiu os primeiros episódios, my story, é, gostou, estou começando a falar difícil, viu, my story, só que o ocelote, não está fácil, de encontrar, não, vou levar um pouco, dessa semente, aqui, cara, que isso, tu, tu achou ele? não, não achou nada, está latindo à toa, olha lá, o polvo, olha lá, serve para atingir, nossa, eu caí, que lugar é esse? nossa, eu caí na altura legal, com a picareta de ferro aqui, vou usar ela de pedra, nossa, é alto, estou vendo o ocelote, gente, vai ser difícil achar esse bicho, ele é um bicho selvagem, ele não quer ser visto, a intenção dele não é ser visto, a intenção dele é ficar escondido, ele é selvagem, já começou a chateação, cara, o cachorro está ali, acho que não era para eu intertago, ah, eu lembro dessa parte aqui, vamos dar uma olhada, está bonito aqui, aí, carvão, vou levar, vou levar, é que ferro, leva a mão não, mas ferro, tá bom, olha dois ferros, não tem, tem mais, tem mais, vou fazer a minha casa blindada, de ferro, poxa, cachorro, foi sem querer, eu posso nem te dar uma ração, agora, foi sem querer, só para você sair de cima, quer ficar colado, pelo menos eu tenho um tocha, posso passar a noite, minerando, não, está de dia, porque esse bicho está enchendo o saco, de dia não, de dia vocês não podem vir não, ele deve estar embaixo de mim, aqui, ou numa caverna na lateral, olha lá, se molhou de novo o cachorro, o cachorro só pronta, cara, olha lá, ele entra na água, se molha, olha lá, bora, bora, vamos sair saindo, sair saindo, até agora, nasceu o ocelote, tem um machado comigo aqui, não trouxe, trouxe sim, machado aqui, para tirar, essa semente, eu vou basculhar essa floresta toda, eu quero o meu ocelote, não adianta, quero levar meu mascotezinho, bonitinho, o único lugar que eu vi ele, foi aqui, aqui, só que ele está no stealth, ele não quer aparecer, só que eu vou, e que eu tenho que botar, essa floresta de cabeça, para baixo, eu vou, achar ele, aí, ó, to ouvindo um barulhinho esquisito, como se fosse um mic, sei lá, o outro, aqui, não vou, tá, dá para achar, ou, ou ele não quer ser achado, ou, não é aqui, mas, é aqui sim, floresta densa, tinha, tinha, essas semente de cacau também, que eu lembro, Opa, o que é aquilo lá? Achei, achei Nossa, o ocelote O ocelote, ele fugiu, ele fugiu, veio pra cá Cadê ele? Vem cá, meu filho Cadê ele? Cadê ele? Ele tá por aqui Ah, é meu Não vai ficar com ciúme não, cachorro Cadê ele? Cadê ele? É ele aqui Ah Aquele aqui, eu vou dar um osso Um legal pra ele Ó, vou voltar pra casa agora Que eu acho que ele segue Eu tô Tô ali, vou voltar pra casa Só que eu vou voltar pela água Vou voltar pra casa agora Ó, que é bem perigoso Tá escurecendo, vamos embora, vamos embora Vamos embora Vambora que tá escurecendo Tô afim de passar a noite em floresta não, sinceramente Filho de passar a noite em floresta não É outro ou o meu? É outro? É outro ou o meu? Não é o meu Nossa, quase que eu caí dessa altura Pô, tá escurecendo Não dá mais pra andar não Não dá mais pra andar no escuro não Mas eu vou tentar sair dessa Pelo menos dessa floresta aqui Pelo menos dessa floresta Posso até passar a noite em ir na rua Mas na floresta eu não quero não Deixa eu ver o que eu tô Hum, pra lá Pelo menos sair fora da floresta Pesada pra caralho A parte do gel Já é menos Menos mal Vambora Ó, já começou a chateação já Tá vendo? Olha lá, olha lá O creep, olha lá Vou sair saindo Sai saindo Não tem jeito Sai saindo Pronto, aqui ó Tá muito longe de casa Tão não Tão perto Dá pra riscar Cadê os bichos? O cachorro tá aqui E o ocelote Vamo lá Vamo andar lá Vamo andar lá Vamo ver isso Que engraçado Essas plantinhas Eu vou levar comigo Essas plantinhas Acho que o ocelote Não quer vir Não quer vir não Vou levar essas plantinhas Aqui Vila não Ah lá Tem um Eu vou te falar Tô mais longe de casa Não Tô mais longe de casa Não Vou atravessar esse deserto Vamo embora Vamo que vamo Não tem jeito O creep O creeper O creeper Tá ali ó Dois Dois Olha o dois Vou sair saindo Isso sim Aranha Ih, essas aranhas São chatas Cara Passar a noite em casa Tá maluco Ficar aqui nada Engraçado Que o ocelote Não quis vir Esquisito Não Importância Não Não dá pra obrigar o bicho A vir Se ele não quiser vir Não vem Vai embora Chegando em casa Já Pra ter avistado Nossa casa Olha lá O primeiro sinal Ah O creeper Neguinho Vai 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 Já Tô até vendo Nossa mansão Vai 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 Filho Vai Para não Filho Que isso Vai Vai Para não Vai Para não Vamo Bora Tá Aí outro Cliper Sai Saindo Mais um Na nossa Frente Vambora Vamo Fazer Que nem Que nem O Nem Ah Vamo Sai De Blu Logo Aí Aqui Mais um Mais um Mais um Sai Sai Saindo Mais um Aqui Neguinho Mais um Caraca Tem um Monte Dá pra ficar Andando na rua Nessa hora Sai Saindo Ele Tava Seguindo Tinha 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 Um Bond Seguindo Aranha Vai Querer Me Incomodar Vocês Querem Ver Só Que Pronto Quero Ver Ela Vim Aqui Ah Aranha Sobe Esqueci Desse Detalhe Pronto Morreu Morreu De Bobeira Morreu De Bobeira Bem pessoal Tentamos pegar o ocelote Mas ele não quis vir A gente pode fazer Bem Tentamos pegar o ocelote Ele não quis vir Então Fazer o que? Vamos guardar aqui O peixinho Vamos colocar lá O porco lá se machucando sozinho Colocar aqui as plantas Aqui Ae Tá bacana Quase terminado Jardinha Amarela Vermelha Bom Tá quase terminado Pessoal Tá vendo Tá ficando Tá ficando Legal Fazer o seguinte Vou matar alguns bichos Aí Caçar Caraca Dei só Olha uma espadada Neles Ó Caçar um pouco De animais Pra gente voltar Naquela caverna Vamos falar Entendeu Procurar Tá de brincadeira Tá Denegrindo Caraca Eu tô forte Em Uma porrada Mata E olha Que é de pedra Em Imagina Quando a gente Fizer de diamante Pegar um polvo Desse aqui Pessoal Pra gente tingir Um pouco De lã Não dá pra matar Não Ah Matei Cadê a lã Cadê a lã Saco De tinta Ah Tá Libera Que é isso Os cachorro Parece que é maluco Saco De tinta Pessoal Vamos dar uma olhada Naquela caverna Ali Só de curiosidade Só pra saber O que é que tem Bora Só pra olhar Uma olhadinha rápida Não tem problema Não A vaquinha Essa vaquinha Não dá pra escapar Né filho É bife Já vi Freeboi Já vi o bife Da freeboi escapar Cadê Aí ó Uma olhada Nessa caverna Ali Só pra matar A curiosidade Saber o que tem Dentro Eu duvido Muito Que vai ser Melhor Do que Aquela Que nós achamos Lá Cadê a caverna Ah tá lá Eu duvido Mas Vamos dar uma olhada Não custa nada Olhar Tô vendo Que é meio Funda Vou botar Logo A tocha Um pouco Funda Só Até agora Não tem Nada Não Tá vendo O que eu falei Tem que Cachorro Para Vou deixar Nem minha tocha Aqui Pra não gastar A tocha Não tem Nada Tô falando Mais uma olhada Aqui Próximo Ao nosso Quintal Que isso Ovelha Não Vamos matar Ovelhinha Não Não Vamos precisar Poupar A vidinha Dela Olhadinha Em cima Dessa montanha Aqui Passamos Por ela Várias Vezes Mas Não Parou Pra Observar Isso Não É Muito Legal Tem que Sempre Observar Poupa Que eu Não achei Nenhum Devo dizer Aqui é bonito Caraca Água em cima Da montanha Olha que maneiro Nossa casa É ali Vou fazer uma Nossa casa É ali Vou fazer uma queda natural Aqui Pra ficar bonita Cadê? A nossa casa Tá lá Então é pra cá Tá ficando bacana Tá ficando bacana Olha lá O que nós fizemos Olha que isso O que tá acontecendo Olha lá Fizemos a cachoeira Olha que bacana Água tá aqui Tá descendo Naturalmente Ela tá descendo Expandindo Tá vendo? Criação Nossa Olha lá Olha lá Criação Nossa Tá vendo? Ficou bacana Eu gostei E aperta Nossa casa Bem Amarelinha Vou levar Vou levar Essa amarelinha Tô precisando Daquela amarelinha Lá Né Bem A gente Vamos dar uma olhada Na caverna E foi em vão Que a gente acabou Achando Essas plantas Aqui Pronto Agora vamos Dar uma volta Ali E ver Se a gente Encontra Alguma coisa O que que é isso aqui Cara A caverna Eu vi aqui Mas eu não vi Isso aqui Não Tinha prestado Atenção Não Vamos dar uma olhada Lá Vem a dar dúvidas Pô Tá preso Sai Ah É grande Pessoal Olha lá Aí é grande Olha lá Mas não tem muita coisa Ah Cai no meio do mar Ai Ah É você Você quer Não 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 Tem ai 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 Tem ai ai aqui não Fê Aqui não Não Massagem Não tem massagem Pronto Agora vamos dar uma Bisoiadinha aqui de leve E aqui o troço é grande Dá uma iluminada aqui Pra ver legal Tem muita água Também embaixo do mar Tem como não ter água Vamos pra cá Vamos dar uma voltinha Pra cá Agora Isso aqui é só pra gente dar uma olhada O que que tem Né pessoal De repente tem uma mina de ouro aqui Ou de ferro Sei lá Tem que precisar Olha lá Tem muita coisa aqui Isso aqui tá bem escuro Tem iluminação aqui Aqui já cai do mar Marjau Tá vendo Tem macho pra lá Só que eu não vou Não curto muito água Não É próximo da nossa casa Bem próximo Ainda bem que tinha aquele porquinho ali Olha Vai esse porquinho Aqui Mais uma Ah carvão Vou levar Vou levar Com certeza Senta ai cara Daqui a pouco eu te acerto Na tua cabeça E te mato Vou levar Carvão é vera Tá maluco Carvão é Fonte de De energia natural Né cara Pô Aí Bacaninha Bora Vou levar aqui Tá bom Acabou É só Acho que era só isso Só Tem mais não Tem mais nada não Tem uma Ovelha chata aqui Tem cogumelos Vem cachorro Vem Chatão Bora Vai ficar fazendo pirraça Tem mais nada não Cogumelo Por que serve cogumelo Vou levar Pra fazer sopa Sei lá E ferro Ferro Eu cometendo Aquele erro De cravar Ih De cravar Pra baixo Esse zerrinho Que não pode ser Cometido Cai no penhacho Cai e morre Opa Não Acabei botando Sem querer Aqui Um Mexendo Aqui Na estrutura Original Pronto Deixa assim Que Acho Tomou um banho Bonito Essa casa É pra lá Vamos dar mais uma Olhada por aqui Nosso quintal A gente não conhecia É brincadeira Ainda tem aquela caverna Lá próxima Ao quintal Que eu esqueci De Descer Lá Aqui O moleque Tá fraquinho Vou Num Carrezinho Agora Ele corre Quando ele Tá faltando Energia Ele não consegue Correr Levar Essas plantinhas Aqui Não tô Pegando De ninguém Quase tomou Na cabeça De novo Igual um maluco Na frente A vez de chegar Pelo lado Pela lateral Pelo lado Olha lá Olha que um buraco Aqui ó Opa Caraca Ainda bem que é água Mano O cachorro Ele se joga na água Parece maluco Tá escurecendo Aqui atrás Ali atrás Ali atrás Ali ó Nosso quintal Mostrar pra vocês Aqui atrás Aqui ó Tá vendo Eu vou descer ali pra olhar Ó Nossas árvores cresceram Tá vendo Valeu a pena Subir aqui Opa Consegui Perdi um sangue Mas consegui Pessoal Essa aventura Vai ficando por aqui Na próxima aventura Vamos Procurar mais comida Fazer bastante comida Entre a ferramenta E voltar pra aquela Caverna do mal lá Que eu tomei Tanto sufoco Valeu pessoal Fica na paz E se inscreve no canal